Eu Nunca pensei que tu te fostes embora Que me deixasses logo nessa hora Quando tudo parecia tão bem Eu Nunca pensei que hoje o sofrimento Fizesse parte do meu sentimento Neste mar de lágrimas fiquei Hoje, sem ti O que é que eu faço? Hoje, de ti Me desfaço sem ti O que é que eu digo? Se eu não consigo Eu não consigo te esquecer Eu não consigo viver sem ti Por mais que queira eu vencer Sei que eu não consigo Sei que não consigo Eu Nunca pensei que hoje o sofrimento Fizesse parte do meu sentimento Neste mar de lágrimas Neste mar de lágrimas fiquei Hoje, sem ti O que é que eu faço? Hoje, de ti Me desfaço sem ti Me desfaço sem ti O que é que eu digo? Se eu não consigo Se eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo viver sem ti Por mais que queira eu vencer Sei que eu não consigo Sei que não consigo Sei que eu não consigo Eu não consigo viver sem ti Por mais que queira eu vencer Sei que eu não consigo Sei que eu não consigo Eu não consigo te esquecer Eu não consigo viver sem ti Por mais que queira eu vencer Sei que eu não consigo Sei que eu não consigo